Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Fofocando, como é o habitual, hoje não há fofocas da semana, mas é de não esquecer que ainda esta semana vai haver o Fofocando Extra e esta semana é garantido para dar as melhores da semana anterior e destes dois próximos dias, portanto deixe-me ficar aí do início até o fim, hoje vamos perceber a Joana Pereira, mais conhecida como seu nome artístico, Joaninha, portanto vamos começar esta entrevista após a sua música por ti, senti. Estou livre como o sol e tu como o vento, sinto o melhor que me dão, procuro-te no pensamento. Quero o teu tocar, mas tu não estás aqui, sigo a viajar, à procura de ti. Na imensidade da noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. Na imensidade da noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. No lindo pôr do sol, assim sou feliz, o teu olhar me encontrou, é tudo o que eu sempre quis. Quero o teu tocar, mas tu não estás aqui, sigo a viajar, à procura de ti. Ninguém se é nada a noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. Nem nesse dado a noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. Ninguém se é nada a noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. Nem nesse dado a noite, fico à espera de ti, por ti. Num desencontro, à procura onde o mundo senti, senti. Vamos ir, então, à chamada, videochamada com Joana Pereira, que ela já está desse lado para falar connosco. Joana, como e quando começou a paixão pela comunicação? Então, Luís, respondendo aqui à tua pergunta, como é que começou a paixão pela comunicação? Eu já estou ligada à comunicação já há alguns anos. Quando tirei o meu curso na área de comunicação, já fui no secundário, tive três anos já ligada a esta área. Tentei entrar para o jornalismo quando fui para a faculdade, mas infelizmente não tive média para ficar aqui na zona do Porto, por isso, abortei um bocadinho, digamos, esse sonho. No entanto, em alternativa, decidi ingressar num curso de Tecnologias de Comunicação Multimédia e continuei, de outra forma, ligada também à parte da comunicação. Por isso, a comunicação já é uma área de estudo minha, é um gosto pessoal meu e tenho tido realmente a sorte de poder continuar, de certa forma, ligada à parte da comunicação. Então, já é algo que faz parte de mim já há bastante tempo. Como surgiu fazeres parte da família NPC? Então, e a NPC? A NPC foi uma surpresa. A NPC foi algo que não estava programado. Quando entrámos na pandemia, tive a felicidade de conhecer a NPC através da Isabel Vieira, que foi minha cliente na área do imobiliário, que era uma área em que eu estava a trabalhar naquela altura. E quando fiquei, como todos, sem trabalho, em casa fechada, ela propôs-me entrar em contato com a NPC e com o Alexandre Faria para poder, de certa forma, colaborar com ele na parte comercial. E então, foi um bocadinho por aí. E eu entrei em contato com o Alexandre, mas andámos assim um bocadinho desencontrados, digamos, ao nível, pronto, de informações e tudo mais. Mas depois, mais tarde, acabei por conhecer o Alexandre Faria, diretamente aqui nos estúdios da NPC, que é onde eu estou neste momento também a gravar. E, pronto, ele já sabia que eu tinha estado ligada à comunicação, que tinha trabalhado também numa televisão que se chamava, na altura, Espósia de TV. E, pronto, depois surgiu o convite para fazer umas filmagens num evento que a NPC fez também, curiosamente, na Quinta da Isabel Vieira. E então, a partir daí, pronto, fomos criando, digamos, alguma ligação e as coisas foram surgindo. E eu cada vez fui ficando mais e mais e mais ligada à NPC, com muito orgulho, e espero que a continuar durante algum tempo. Tens algum gosto, além da comunicação? Tenho vários, gosto de muita coisa. Para além da parte da comunicação, gosto muito da parte da música. Tenho também alguns hobbies ligados também à leitura, gosto muito de ler, daquela pessoa que gosta bastante de ter muitos livros em casa para ir devorando. Mas a parte da comunicação é, sem dúvida, o bichinho que, de certa forma, me faz também mover. Por isso, gosto de muita coisa mesmo. Mas a comunicação, realmente, é algo que é muito importante para mim. Alguma vez te passou pela ideia em seres uma das grandes vozes da NPC? Então, nunca me passou pela minha cabeça, Luís, ser sequer uma voz, muito menos da NPC, muito menos de outro tipo de situações. Tal como eu já referi em algumas entrevistas, isto foi uma espécie de uma brincadeira, não é? Eu comecei a fazer uns cores para outros cantores e, efetivamente, o Alexandre puxou um bocadinho por mim, dizia que a minha voz até tinha um timbre diferente, engraçado. E as coisas foram surgindo naturalmente. Então, depois dos cores, gravei uns covers, pois, entretanto, achámos que estava na hora de começar a gravar alguns temas originais. E, devagarinho, as coisas têm fluído e têm me deixado muito feliz. E, então, enquanto isso acontecer, eu cá estarei. Além de seres cantora, costumas fazer diretos na Seja Saudável, do Porto ou de Amarante, depende. E como é que te sentes ao assumir essa responsabilidade? Relativamente aos diretos da Seja Saudável, no início foi um bicho de sete cabeças, porque eu tinha receio de estar em frente a uma câmera, apesar de estar à vontade de estar atrás de uma câmera, ainda agora sinto aquele friozinho na barriga quando estou em frente a uma câmera. Isto porque passa muito também por certos bloqueios e medos que nós, às vezes, vamos criando e tenho realmente, ao longo destes últimos dois anos, aprendido a ter alguma confiança em mim. Para além de que a Seja Saudável é uma empresa ligada à saúde e, quando nós estamos ligados à saúde, temos uma responsabilidade a dobrar, ou seja, qualquer informação errada que a gente possa passar lá para fora poderá, eventualmente, ser criticada e julgada. Por isso, foi realmente muito complicado para mim no início, mas acho que tenho conseguido ter algum sucesso porque já estou aqui há dois anos e continuo a vender, continuo a dar, a fazer os meus diretos, a dar as minhas dicas e a verdade é que as coisas têm resultado. Por isso, a responsabilidade foi muita. Continuo a ser porque não deixa de ser algo diferente todas as semanas, até porque temos sempre mais informação com produtos novos e com situações novas, mas penso que tem, efetivamente, corrido bem e espero que assim também continue, porque realmente é uma dupla responsabilidade estar em frente a uma câmara, poder entreter, entre aspas, as pessoas e cativá-las e dar informações corretas que fazem bem à saúde e ao bem-estar das pessoas. Para além de cantar e dos diretos que fazes ou costumas fazer, para ocupares aquele tempo que estás livre, o que é que costumas fazer? Bem, tempos livres não há muitos, mas costumo, nos meus tempos livres, dar toda a atenção possível ao meu filho, porque eu tenho um filho que é o Martim, tenho oito anos e sempre que eu tenho realmente aquele descanso, mesmo dito descanso, gosto muito, como é óbvio, de fazer atividades com ele ao ar livre, gosto muito de poder ir a um bom restaurante com ele, passar uma tarde no shopping, qualquer coisa, desde que seja realmente na companhia dele. Então, acaba por ser um bocadinho por aí essa minha parte dos tempos livres, dar mais atenção àquelas pessoas que são importantes, nomeadamente o meu filho. Então, os tempos livres é tudo para ele, não há hipótese. O Top 10 foi uma mais-valia para ti, sendo que estás a assumir outros artistas onde tu também pretendes chegar, ou seja, estás a divulgar outros artistas onde eles os mesmos têm esse sonho que tu também tens, que é chegar ao Top. Então, a ideia do Top 10 foi uma ideia minha, eu já tinha falado algumas vezes com o Alexandre que era interessante ou era engraçado fazer um Top, não é? Só que, como é óbvio, os Tops, seja aqui ou noutro lado qualquer, tem que ter pessoas para fazer, digamos, o trabalho, não é? Não é só nós dizermos, olha, vamos fazer. E como o Alexandre é uma pessoa bastante cheia de fazeres, na altura ele disse até podias ser tu a fazer, a apresentar e eu na altura fiquei assim um bocadinho, pronto, admirada, se algo seja, porque quando eu dei a ideia nunca era dar a cara, digamos, pelo Top. Seria realmente fazer uma coisa que desse um bocadinho mais destaque aos cantores da NPC, porque todo o destaque é bom, não é? Porque também era bom criar um bocadinho também de rivalidade entre os ouvintes, entre os seguidores, entre os cantores, ou seja, mexer um bocadinho, como costuma dizer, agitar um bocadinho as águas. Então, a ideia foi realmente essa, mas na altura longe de mim ser eu a cara principal. Mas pronto, depois, entretanto, perdi um bocadinho também o medo para poder assumir mais esta responsabilidade, mas o objetivo do Top é realmente dar mais destaque aos nossos cantores, porque já são bastantes e o fato de terem um bocadinho mais de publicidade, eu acho que é benéfico para eles e também, como é óbvio, para a NPC. Então, o objetivo principal do Top 10 é sempre dar mais destaque, destaque àquelas pessoas que confiam na NPC e confiam no trabalho que está a ser feito aqui. Agora, vamos recuar assim um bocadinho para trás, para quem não sabe, a Joaninha foi no passado dia 1 de novembro ao programa Friadão da SIC. Eu podia passar imagens por dia, mas eu nunca recorrer ao risco que depois do vídeo não está disponível para verem a entrevista, portanto, não vou passar imagens, gostava, mas fica aqui dito que ela foi no passado dia 1 ao Friadão. E, portanto, eu quero-te perguntar como é que te sentiste a ir lá e fala um pouco coletivamente ao teu estado emocional. Então, no dia 1, realmente, do novembro, foi a minha estreia, entre aspas, a solo, não é? Num programa de televisão. Já tinha realmente acompanhado o Elby, o Alexandre, também o Miguel Francisco, neste caso, que também me pediu para o acompanhar e fiz cortes e é totalmente diferente fazermos o background, por se me dizer, do que fazermos a front line, a parte mesmo da frente e dar a cara por uma coisa que é nossa. Então, ao nível emocional, eu estava muito nervosa, mesmo, muito, vocês não têm noção. Eu acho que quem me conhece, realmente, tentou perceber e conseguiu perceber que eu estava ali um bocadinho nervosa, mas a verdade é que as coisas fluíram. Mais uma vez, foi sem grandes expectativas, não é? Claro que tentei estar o melhor possível, mas como levei pessoas que me deram também muita confiança, levei pessoas da minha extrema confiança, levei a Luísa Fátima e a Virgínia de Noronha, que são duas grandes amigas minhas. E era impossível não ter confiança com aquelas duas senhoras ali comigo. E depois, houve um extra que foi o Alexandre Faria e o Elvio Santiago estarem também nesse dia no programa. Ou seja, todos os astros se alinharam para me dar aquela confiança que eu necessitava nesse dia. Por isso, apesar de me nervosa e estarem um bocadinho em pânico, eu acho que correu bastante bem e penso que as pessoas gostaram, pelo menos tive uma série de mensagens e pessoas que foram muito simpáticas comigo e que elogiaram a minha prestação, por isso acho que no meio de todo o nervosismo de tanta coisa foi algo positivo, por isso vamos ver se vamos ter outros acontecimentos muito brevemente do género. Mas penso que sim, penso que sim. Como surgiu o nome artístico Joaninha? Então, o nome artístico Joaninha também foi algo, mais uma vez, que aconteceu muito leve, ou seja, quando comecei a gravar tinha que colocar um nome e lá está nestas conversas que eu ia tendo com o Alexandre, surgiu o nome Joaninha, porque é algo que todas as pessoas me chamam em todas as ocasiões praticamente, ou seja, seja saudável é Joaninha, NPC chamávamos Joaninha e então, em vez de ficar uma coisa assim mais fria que seria Joana Pereira, optámos por colocar Joaninha, por isso, apesar de ser uma Joaninha assim um bocadinho já com alguma idade, assentou bem e as pessoas aceitaram porque já me conheciam também com esse nome de certa forma, então foi, lá está, mais uma vez uma coisa casual, uma coisa muito leve e que efetivamente fazia sentido ser dessa maneira. A Prisioneira da Paixão foi lançada no passado mês, dia 13, e já ultrapassou as mil visualizações. Suporou as tuas expectativas? A Prisioneira da Paixão foi uma surpresa muito grande para mim. A Prisioneira da Paixão, em primeiro lugar, foi um tema que me foi oferecido por uma pessoa que é muito especial para mim e foi, entre aspas, escolhida numa seleção de várias outras músicas. Eu, quando ouvi essa música, gostei da sonoridade, mas nunca, jamais, em tempo algum, pensei que pudesse ter este tipo de aceitação. Por ser assim um ritmo, se calhar, mais atual, uma coisa mais dentro do que se vai ouvindo por aí, talvez tenha tido algum sucesso e as pessoas aceitaram melhor do que outros temas originais que eu possa ter lançado antes. E realmente foi o tema que foi escolhido para levar à televisão e o que me deixa realmente muito contente. Acho que é um tema que algumas pessoas se identificam e também, se calhar, por isso tem tido esta aceitação. Às vezes, quando nós nos identificamos com o conteúdo das músicas, com as letras, cai melhor no ouvido e as coisas correm melhor. Então, acho que o sucesso, no fundo, também da Prisioneira da Paixão passou muito pela sonoridade, mas também pelo conteúdo que a música tem, ao nível de letra. Por isso, acho que a fórmula de sucesso foi mesmo essa. Como é que te sentiste quando o Alexandre te convidou para fazeres parte do concerto dele em São Jorge Vazia, ano passado, dia 23 de Abril deste ano? Foi bom? Contem-nos sobre esse momento. Então, Luís, quando o Alexandre me falou do concerto da Várzea, em primeiro lugar fiquei muito contente porque era um concerto na terra dele, é como regressar, digamos, às origens e eu sabia que era um evento muito importante para ele. E ainda mais contente fiquei quando ele me falou se eu gostava de fazer os coros para esse evento e eu na altura disse, mas eu posso ir só filmar e estar ali a ajudar na produção? E ele disse que efetivamente que o convite realmente era para fazer os coros, não é? Que era algo que eu não estava à espera, não é? E depois ainda fiquei mais contente ainda quando ele me deu a oportunidade de poder cantar um tema com ele nesse concerto. Ou seja, foi uma alegria muito grande para mim poder estar no mesmo palco, não só com o Alexandre, mas também com outros profissionais fantásticos, desde os bailarinos, também a outros cantores que estiveram lá. Foi uma experiência fenomenal, única. Ou seja, uma pessoa que se sente muito amadora na parte musical, poder estar em palco, uma pessoa que tem 30 anos de carreira, acaba por ser uma responsabilidade muito grande. Mas acho que no geral até correu bastante bem e pronto. E agradeço-lhe de um bom coração ter tido essa oportunidade porque sei que várias pessoas gostariam de ter tido essa oportunidade no meu lugar. E então foi algo que me deixou muito feliz e que eu nunca me vou esquecer. Tens algum objetivo, seja profissional, seja assim, se quiser dizer, obviamente, porque também não vamos obrigar aqui ninguém a dizer. Tens algum objetivo especificamente assim para o futuro? Oh Luís, tenho vários. Então, a nível de objetivos, Luís, o meu objetivo de vida, de vida, de trabalho, de tudo, é fazer aquilo que eu gosto com as pessoas que eu gosto. E felizmente isso tenha acontecido dos últimos anos para cá. E quando nós fazemos aquilo que gostamos, com quem nós gostamos, acabamos por ter mais saúde, mais leveza na vida, mais alegria e, sobretudo, mais consciência de que podemos avançar. Porque quando nós fazemos coisas só por fazer, como costumo dizer, a vida fica um bocadinho estagnada. Então, o meu objetivo de vida é continuar a fazer o que eu gosto, com quem eu gosto e depois o resto, o caminho vai se construindo, as coisas vão se fazendo. Por isso, o meu objetivo de vida, neste momento de vida, de trabalho, de tudo, efetivamente, é fazer o que eu gosto com quem eu gosto. Por isso, acho que está respondido e pronto, e não sei se era bem isto que querias que eu te dissesse, mas penso que será a minha meta de vida neste momento. Bem, chegamos à última parte. Se quiseres deixar algum agradecimento ou te seguirem nas redes sociais, podes estar à vontade. Portanto, este momento agora é teu e estou aqui para ouvir. E depois, antes de irmos, vamos ouvir a tua música. Portanto, podes deixar agora os agradecimentos e depois vamos ouvir a tua nova música, Prisioneira da Paixão. Agradecimentos. Posso fazer, em primeiro lugar, a ti, porque me estás a convidar para estar aqui a participar no teu programa. Desde já, dar-te os parabéns por esta iniciativa, porque um jovem como tu, sozinho, com esta idade, já teres este dinamismo todo para fazeres um programa sozinho nas redes sociais, é de dar realmente os parabéns. Por isso, agradecer o teu convite e também enaltecer a tua coragem, porque eu acho que devíamos ter mais pessoas, assim como tu, proativas e cheias, digamos, de objetivos e de sonhos para realizar. Por isso, para já, em primeiro lugar, o agradecimento vai para ti. Depois, continuar a agradecer. Falei para aí umas 20 vezes aqui do Alexandre Faria, mas tenho que agradecer sempre o fato de poder estar a trabalhar com ele, seja na NPC, seja na parte também musical, como com a produção. É algo que, efetivamente, é sempre para mim uma mais-valia e tenho que agradecer sempre, porque se nós não formos grátis é porque há alguma coisa que não está bem, por isso é um grande agradecimento a ele. Depois posso aproveitar também e agradecer o Elvis Santiago, que também faz parte desta família da NPC e também da Seja Saudável. É uma pessoa também que vai me dando os seus conselhos, é uma pessoa que, apesar também de ser jovem, já tem muita experiência e consegue também ter um discernimento de ver as coisas de uma maneira mais crítica e que, às vezes, é importante nós sermos pessoas que nos possam ajudar. Depois quero agradecer a todas as pessoas que estão diariamente comigo e que, efetivamente, me estão a apoiar. Há bocadinho falei de duas grandes pessoas que eu gosto e que são, costumo dizer, o braço direito e o braço esquerdo, só não são as minhas pernas porque não é preciso, que foram as pessoas que me acompanharam ao programa, nomeadamente a Luísa e também a Virgínia de Noronha, que são duas pessoas que acreditaram em mim, continuam a acreditar em mim e que, efetivamente, eu tenho mesmo sempre que dar uma palavra de apreço para, pronto, enaltecer aquilo que fazem por mim. Porque temos que ser um bocadinho uns para os outros, é verdade, mas quando nós não contamos termos assim tanto apoio, acaba por ser realmente muito, muito bom. E, por fim, agradecer a todas as pessoas que acreditam na Joaninha, na Joana Pereira, nesta pessoa que está aqui à vossa frente e que acabam por fazer com que os meus projetos consigam ir vingando e ir avançando com o seu tempo e, como é óbvio, os seguidores no geral. E, já agora, posso deixar aqui também a palavra para poderem-me seguir também nas redes sociais. A Joaninha está praticamente presente em todas as redes sociais. A Instagram está como Joaninha Music, TikTok Joaninha Music também, Facebook Joaninha Pereira Music e também tem um canal no YouTube que é Joaninha Music. Por isso, se quiserem seguir, partilhar, dar likes, é uma maneira gratuita também de ajudarem aqui a chegar um bocadinho o projeto da Joaninha Mais Longe. E, já sabem o resto, estou sempre também na Seja Saudável, NPC, sigam também as páginas da Seja Saudável e da NPC, como é óbvio. E eu ando sempre aqui um bocadinho entre estas três situações, por isso, quem efetivamente gostar de me ver, pode me encontrar por aí nas redes sociais e nestas entidades. Por isso, um beijinho grande, Luís. Muito obrigado por esta oportunidade e, já sabes, se precisas de alguma coisa, estamos aqui para o que eu preciso. Obrigada, Luís. Muito obrigado, Joaninha. Fica aqui, então, a nossa entrevista feita. Obrigado a quem esteve desse lado. Mas, antes de terminarmos, vamos ouvir a nova música de Joaninha, Prisioneira da Paixão. Portanto, podem pesquisar no YouTube que ela aparecerá imediatamente. Portanto, foi uma honra, um privilégio que eu cá estarei ainda esta semana para dar as melhores da semana. Portanto, fiquem atentos às redes sociais do Fufo Canto. Um beijinho e fiquem bem. Boa semana para todos. Mesmo que diga que não, volto sempre na tua mão, por seguir sempre o coração, fiquem Cativeiro deste amor, este corpo desnudo, no meu pensamento. Vivo sonhando, necessito da tua voz, a minha mente só gira em volta de ti. Por favor, diz-me o que sentes, com o teu olhar sim que me mentes. Mesmo que tentes negar, assim não vai continuar. Com esse olhar tu me devoras, destróis todo o meu coração, mas quando amo os nossos corpos, esqueço o lado da razão. Com esse olhar tu me namoras, controla sempre a situação, mesmo que diga que não quero, volto sempre na tua mão. Mesmo que diga que não, volto sempre na tua mão. Mesmo que diga que não, volto sempre na tua mão. Com esse olhar tu me devoras, destróis todo o meu coração, mas quando amo os nossos corpos, esqueço o lado da razão. Com esse olhar tu me devoras, controla sempre a situação, mesmo que diga que não quero, volto sempre na tua mão. Mesmo que diga que não, volto sempre na tua mão. Mesmo que diga que não, volto sempre na tua mão. Olá a todos, eu sou o Luís Martins e hoje estou aqui na Maissão Natural Herbanária de Felgueres. Para quem não conhece, hoje vai poder a passar a conhecer. Esta herbanária tem vários produtos, como vocês veem atrás de mim, e hoje vamos conhecer um pouco do que é esta herbanária e do que é que vende. Esta herbanária, além de vender só suplementos alimentares naturais, também faz vários tipos de massagens e outras coisas, como o raking, outras coisas que podem verificar nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Estamos sempre ao par de tudo e sempre a trabalhar para sempre os nossos clientes perceberem o que é que é mais rápido e eficaz. Já sabes, esperamos a sua visita aqui ou nas nossas redes sociais ou através do site. Está mesmo tudo à mão de querer. Portanto, esperamos por si. Venham conhecer Herbanária Maissão Natural em Felgueiras.